E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez trazendo pra vocês a continuação deste jogo fofinho. Estou gostando muito. No último episódio paramos no Home 300. Bora, vamos continuar essa bagaça. Me deram uma dica aí, uma pessoa me deu uma dica, que era pra mostrar mais um cenário. Vamos ver o que eu posso fazer com vocês aí, né? Pra não ficar um jogo muito chato. Que esse é um jogo legal, né? Então eu não quero ser muito chato. Não quero que o vídeo fique muito chato pra vocês. Ó, uma mesa com um negócio. Bom, eu não leio esses negócios que eles mostram. Uma cadeira, será que eu consigo sentar? Não, não consigo sentar. Também nem queria mesmo. No último vídeo que eu gravei, eu estou doente, tá? Só pra vocês saberem, hein? Eu tô meio doente. É por isso que eu tô gravando Meio fanho Um vídeo que eu gravei meio fanho Mas, peraí Mas, que lugar é esse? Acho que lembra um jogo Zelda, alguma coisa do tipo. Fiz coisas feio. Vamos ver o que tem aqui. Ok 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 Uma chave, ok Tá, tô fechando aqui Então é esse aqui Meu, a gente tem outra porta Como assim? Eu tenho que voltar Acho que falta Falta pegar Uma chave aqui, não sei Que nojo, gente Cada vez que eu Que eu entro nesse jogo As coisas bizarras Acontecem Legal, hein? Bonito lugar, hein? Quem é você? E agora? O que eu tenho que fazer? Não sei Não Tá, calma aí Vamos brincar um pouquinho Tá, deixa eu ver aqui O que eu tenho que fazer Tá, ele fica me olhando Ok Então se ele fica me olhando Isso é o Isso quer dizer que eu tenho que ficar De frente Pra ele Não de costas De frente Ah Entendeu Entendeu Galera Isso aqui eu não sabia Se me bater Tá fudido Se me bater Tu tá ligado Se me bater Tu tá fudido Você vai se ver Com a minha mãe Depois Vai se ver Eita Olha lá Uma sala Onde só tem cadeira Que foda Não Deixa eu ver Não tem muita coisa Pra mostrar Aqui Tem mais Pra mostrar As cadeias Olha Um monte de cadeia Aí Quem tá querendo Ser preso Aproveita E fica aqui Já vê que eu tô De costas Se eu tivesse de frente Eu tava fudido Não posso dar mole Onde acho Do meu ódio Acertei Agora A parte pior Que tem É você andar Assim Na minha humilde opinião É a parte mais Tem do jogo É você andar Assim Porque você não sabe Pra onde você tá indo Então O único De você andar Assim É que você não sabe Pra onde você tá indo Um lugar Onde só tem Cadê Mas o que que é isso Minha gente Tá Vou nessa Vou naquela porta Ali Meu filho Eu não tô achando Você já tá Na minha cola De novo Eu não posso Nem brincar Um pouquinho Com você Eu quero brincar De se esconder Vamos se esconder Você vai Fogir daqui E eu Eu zero Essa porra Não Tá Bom Salas vazias Ah não Cara Não Sai daqui Mano Por favor Sai daqui Eu não te amo Eu não quero Você na minha vida Acho que já posso Andar direito Ok Fui Pode ficar aqui não Bora Ventilador Ventilador Nossa Tá fazendo calor Aqui De novo A sala dos ventiladores Ok Por que salas vazias Não deve entender Alguém pode me explicar Por que salas Estão vazias Deixa eu ver Muito isso aqui Não Não Tá Aquele bicho Grande Passou Por mim Ok Agora Eu vou Embora Daqui De novo Aqui Onde tem Os computadores E aí Portas Cabe Uma cabeça De gente Morta Sinceramente Eu não quero Que isso aconteça Comigo Tá bom Joguinho Do meu coração Não faça Não faça morrer Do coração Eu travei Aqui Bom Por enquanto Que a música Tá indo Tá tocando É importante Pra quem não sabe O som Os barulhos Que tem No jogo Diz muito Diz muito Sobre os bichos Né Pra gente Saber Mais ou menos Qual é o bicho Que vai vir Só que Como eu não sei Né Eu Parece que tem Algum problema Porque eu não sei Que coisa feia Velho Uma cadeira O que Eu hein Salas vazias Não sei porquê Como eu estava Dizendo Como Ah não Tá vendo Gente Eu paro Pra mostrar O negócio E acaba Me ferrando Então eu tenho Que sair Correndo Porque eu não Olhar O bicho De frente Velho Eu não quero Olhar Olhar O bicho De frente Não quero Esse bicho Do capeta Fica aparecendo Pra quê Eu já estou Me cagando Deixa quieto Meu Salas vazias Pra quê É isso Não tem noção Tem que olhar Pra trás Eu estou Com medo Me falaram Que o pior Está por vir Né Estamos aqui De novo Onde tem os computadores Se o pior Está por vir Então eu não sei O que é Pior Nesse jogo Pode piorar Essa porra Estamos aqui De novo Será que pode piorar Galera Tô com medo De isso piorar Sério Tenho medo De isso piorar Como ele é um jogo De labirinto Não tem muita coisa Pra mostrar É mais sobrevivência Mesmo A maioria Dos quartos Não tem nada Só tem cadeira Quadro Cadeira Quadro Cadeira Algumas coisinhas Escritas E mais portas Pra entrar Sala grande Qual que eu escolhi Essa aqui Estamos aqui De novo Achei a porta Até que enfim Eu tinha pausado Ali Até achar Essa maldita Porta Porque eu não sei O código Direito Pra Estamos aqui De novo Que Nem é que eu Não sei Que lugar é esse O negócio Tá Eu não vou ficar Parando Eu tô clicando Tô clicando O negócio E a música do pânico Começou A putaria Salas vazias Uns quadros E umas cadeiras Chegamos Vamos ver O que tá escrito Aqui Mesma coisa E o quadro Ali Vamos salvar Isso aqui Salver Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Porque aqui Eu vou que vou Bom Não tem muito Muita coisa Pra me mostrar Pois algumas salas É vazio Não tem nada Não sei Não compra móveis Não Não na Marabraz Caramba Marabraz É bem baratinho As coisas Mentira Meu Meu coração Tá batendo Disparado Se eles não Sabe o quanto Não Não é Brincadeirinha Esse jogo Aqui não é Brincadeira Não Pra vocês Conseguirem Chegar Até o final Laboratório Vocês conseguirem Chegar Até o final Esse jogo Porque vocês Têm que comer Muito arroz Mentira Não tem não É só baixar Na Steam E jogar É sério Gente Eu não estou Impressionada Com a inteligência Dessas pessoas Porque Eu Bom A gente consegue Não é possível É Eu estou Querendo Sai daqui Será que Você me ajuda Sai daqui Ou não Tá difícil Vamos lá Não Vou ter que Passar esse negócio Gente Por favor Por favor Sejam Eu não quero Enlouquecer Não Não quero Enlouquecer Por aqui Já era Tá louco Que coisa é essa Meu Mas isso aqui dá medo Vocês não estão entendendo Vocês acham que é brincadeira Vocês estão achando que é zoeira Mas não é não Dá medo esse negócio Dá super medo Esse negócio Dá cara Labirinto Filha da puta Se encontra o demônio De frente Depois Você não sabe Por que Concentração Total Salve Salve Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou morrer do coração ainda. Eu ainda morro do coração. Eu ainda morro. Laboratório de novo. Eu ainda morro do coração ainda. Quando vocês receberem a notícia. Laboratório de novo. Quem eu fui parar no hospital. Aí vocês vão acreditar. O que é aquilo? Os cadros de novo. O que é aquilo? Caramba, velho. Meu, é sério, mano. O negócio é muito estranho. É o mais bizarro. O que eu já joguei na minha vida. Depois desse jogo aqui. Eu acredito em tudo. Tudo que eu possa criar. Eu penso no jogo estranho. Achei a porta. Eu dei uma pausa. Até eu achar a porta. Cuidado que o negócio demora, gente. Pra achar a porta demora. Não é fácil, não. O que eu achar fácil é o gênio. Porque eu não acho fácil aqui, não. Mas eu vou conseguir. Porque eu sou foda. O ventilador. Tá fazendo muito calor aqui. Cê é louco. Meu Deus. O que que era? O que que foi aquilo? Eu ainda estou surpreso com aquilo. O que aconteceu. Sem fim essa bosta agora. Também. Nossa, pensei que era sem fim. Porque... Meu Deus. Tá vendo, galera? Não tem muita coisa pra me mostrar pra vocês. É mais os monstros mesmo. Os monstros-arecos do capeta. Como eu não quero ver nenhum de frente. Então eu saio correndo. Ai, diabo. Ai, diabo. Vamos. Vamos que o negócio tá ficando gostoso agora. O negócio tá muito bizarro. Que gostoso aqui. Tá bizarro demais aqui. Tem alguma coisa errada. Gente, isso aqui não tá certo, não. Musiquinha baixinha? Não, galera. Vocês podem esperar por muito mais coisa aqui. Eu tô com medo dessa posta já. Eu tô com medo dessa posta. Deus. Porta errada. É, não vou ficar muito feliz, não. Porque... Acontece uns negócios loucos aqui nesse jogo ainda. Ai, estadas vazias. Pra quê? Achei a porta. Nossa, tô achando a porta... É, loucura. É que eu pauso, gente. Hum. Eu tô meio que em dúvida se essa menina, ela quer me ajudar ou quer me fuder aí. Eu não sei. Só assim? Ah, pelo menos eu cheguei, né? Pelo menos eu tô vivo. Eu cheguei aqui. Pelo menos eu cheguei. Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.